Fala aí galera, já sou o Gamer de volta aqui com FireCryze 5 no Vietnã, horas da escuridão, vamos desativar uma arma anti-aérea, se eu não me engano, e tem uns combatentes lá embaixo também que eu quero para me pegar eles, os combatentes ao contrário da minha, é claro. Tchututututu, Whatsapp, não posso atender no momento, por favor, ligue daqui a 10 dias, ou mande o WhatsApp, não posso atender no momento, por favor, ligue daqui a 10 dias, de uma mensagem, arma pesada, é uma arma anti-aérea, né? Eu estou me amarrando mais em jogar jogo de tiro agora, galera, ou Ghost Recon, ou Far Cry, ou Rage 2 também, que eu vou voltar a jogar, parei um pouquinho. Eu não vou pegar esses caras. Eu vou comer na bala, né? Teve um dia que eu joguei uma bomba anti-aérea, pedi o caça para jogar, a bomba agarrou no chão. Eu vou matar todo mundo, vai, não vou pegar de surpresa não. Epa, nossa, foi. Aí a bomba agarrou no chão, foi atirar, quase morri. Falhou a bomba que vem do caça. Onde esse cara está atirando? Ah, estou entendendo o que você está falando. Epa, epa, vou morrer. Nossa, onde esse viado está atirando, cara? Olha, explode aquilo ali. Não dá para destruir com atirando na arma, não. Ah, filha da polícia está ali, olha. Epa, epa. Toma. Não falei nada não, relatório do comandante. Eu vou pegar essa arma aqui, vou detonar eles. Toma, palhaço. Estou parecendo um rambo. Estou parecendo um rambo. Eita, é a granada de fumaça. Agora vai. Nossa, eu vi até outra toa. Desbloqueou a arma anti-aérea, eu acho, do caça. Vamos descer. Vamos ali para baixo. Tem um posto ali. Mas eu morri. Eu não gravei não, mas eu morri. Agora eu vou pegar eles. Tem uns caras perdidos ali. Desfuzileiro. Vou matar eles. Vamos. Tem uns caras perdidos ali. 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 está nossa agora começa a vir gente toma vai morrer desgraçado não atacar bomba aqui não não tinha um porco maldito mesmo querendo me morder aqui javali sei lá só vejo verde só vejo mato só vejo mato lá está eles vou atacar o morteiro lá olha só o porco filha da porco o porco miserável sai daqui porco ah que saco mano espantar esses troços o morteiro caiu lá ué os cara não morreram não não entendi nada agora vem galera acho que a missão e tem um morteiro ali ó o morteiro falhou? não entendi ah eu sabia que eu ia fazer isso sabia que eu ia fazer isso sabia que eu ia explodir esse troço na minha cara eu sempre faço isso impressionante bem galera missão cumprida até a proxima ai não hora da escuridão aqui no vietnã fui eu e e e e e Obrigado.